Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente envolvendo um ônibus no quilômetro 103 da BR-290 na ponte sobre o rio Jacuí. O ônibus da empresa Expresso Rio Guaíba voltava para Eldorado do Sul quando despencou da ponte. O acidente aconteceu por volta das 7h20 da manhã, quando o ônibus voltava para a garagem. Apenas duas pessoas estavam no coletivo e submergiu a uma profundidade de até 13 metros. Segundo o cobrador, o ônibus teria despencado da ponte e ao desviar de um táxi parado na rodovia. E foi depois do impacto com a água que começou a luta pela sobrevivência. Segurei nos bancos do ônibus, me segurei, estava consciente, não bati com a cabeça, nada, aí tentei sair. Como é que o senhor fez para sair? Comecei a mergulhar dentro do ônibus, procurando a saída, até que saí. A luz do solo, a claridade do solo e saí. Tenho um pouco, cansei, não consegui. A correnteza estava me carregando, aí comecei a boiar. E aí tinha os pescadores ali, chegaram e me socorreram. Apesar do susto, ele sofreu apenas escoriações e foi atendido por uma ambulância no local. Este pescador que estava nas imediações foi quem ajudou a tirá-lo da água. Estava boiando já, né, cara? Ele caiu aqui, e ele foi lá, lá no meio, bem no meio. Ele foi indo, ele foi indo a água abaixo. A água está correndo, então ele vai indo. Só que no remo é difícil de chegar neles, porque ele está nadando, né? Uns 500 metros remando para chegar nele. O motorista, identificado como Elton Carlos de Andrade, não teve a mesma sorte. Mais de 15 homens e duas embarcações trabalharam no resgate ao corpo, que permanecia dentro do ônibus. Foram 30 minutos de muito trabalho. A água, a visibilidade aqui é negativa, não existe. Então, foi um mergulho todo tateando, até se localizar, se localizou um acesso. Ocorreu a entrada no ônibus e até a localização do motorista. Se ele estava na parte dianteira do ônibus, né, obviamente já em óbvio, foi retirado. Em função do acidente, foram registrados mais de 4 quilômetros de congestionamentos no trecho, no sentido capital interior. Apesar do estrago na ponte, a PRF não interrompeu o trânsito no local.